Vou fazer uma pergunta, Marcar, porque eu morava naquela área ali na época, então acompanhei tudo e convivia muito com muitos moradores, né? O Rômulo falou, teve aquela ação para poder tomar a Rocinha. Na época era o NEM, que era o traficante que tomava conta dali. Depois o Júnior, o Rogério do 5x7. Ele chegou a ameaçar que ia ter uma resistência, não conseguiram. E eu lembro que o NEM saiu, acho que tem até um colega aqui que comentou, ele tentou fugir de um carro com placa diplomática junto com advogado. O consulado saiu, tinha um cara do consulado de um país africano lá. E o que foi interessante é o seguinte, é que a polícia toda estava tão determinada nesse projeto da UPP, a polícia toda, era a Federal, a Civil e a PM, que aqueles que queriam continuar na sacanagem, na corrupção, se arrebentaram. Então tiveram colegas da nossa casa que tentaram fugir com alguns traficantes e foram presos pela Federal. Depois o próprio NEM tentou fugir também, alguns PMs pegaram, os advogados ofereceram uma grana, agarraram o cara, pegaram ele também. E aí, beleza, então a gente, tá, tiramos ali as lideranças, os bandidos fugiram, mas eles não fugiram, então ainda tinha focos de resistência dentro da Rocinha. É o que acontece hoje, há pouco tempo agora, vocês viram lá no Complexo da Amarela, as imagens, quantos traficantes tinham ali? Mais de cem? Correto, né? Mais de cem. Muito mais de cem, não é? Mais. Eles estão tendo, tá tendo operação agora lá, quantas pessoas foram presas? Cara, ontem a gente foi, prendemos dois, ontem, ou não sei, mas acho que não chegou nem a 20. Cadê, cadê essas pessoas? É, mas a diferença é o seguinte, eles já não tinham o domínio territorial, porque o tráfico de drogas, a gente não vai conseguir acabar com o tráfico de drogas, é impossível. Mas o absurdo é o domínio territorial. E a ostentação, né? E a ostentação. A ostentação, de armamento, de armamento. É, isso aí. Isso acabou. A droga, você... Mas como é que vocês trabalhavam? Vocês ficavam caçando os caras por dentro? É, era um caça. Vocês passavam um dia caçando? É, é, a gente caçava. E onde vocês encontravam? Onde eram as áreas mais críticas? Então, as áreas mais críticas eram roupa suja, rua 1, rua 2, é... Eu peguei os fuzis ali na... No Vila Verde. Vila Verde também. É, rua 4. Cara, assim em si, irmão, todo lugar é muito tenso. Só que tem aquelas áreas que são um pouco mais assim... Não tem tanta ostensividade da questão do armamento, né? É mais uma pistolinha. Agora, quando você vai ser roupa suja, rua 1, porra, mata, você já vai tendo um confronto mais. Bar do bigode. Você vai tendo um confronto mais com... Com a questão do armamento mais pesado. E era pra essas localidades que eu geralmente gostava de ir, né, cara? Então, era onde eu tinha o maior embate. Onde a gente conseguiu também ter muito êxito ali, de muitas coisas ali. Entendeu? E tinha troca de tiro? Tinha, tinha. Tinha porque a gente provocava isso, né? A gente ia... A gente ia onde não era pra ir, né? E o Major, ele dava uma liberdade muito grande, né? Não só pra minha equipe, mas também pra todas as equipes, pra poder trabalhar. E ele resguardava, ele estava junto com a tropa a todo momento, né? O Major, quantas vezes saiu da casa dele de madrugada pra poder dar um suporte, pra poder dar uma orientação a uma equipe que fez uma apreensão ou que teve algum confronto. Entendeu? Então, nós tivemos algumas perdas lá também. Nós perdemos o Aranha também. O Aranha era da minha turma também. Morreu no 9-9. Mas, dois, três dias depois, demos a resposta lá. Capturamos lá o criminoso lá, que fez o disparo lá. Teve a questão também do turista lá também, que foi baleado lá também. Essa foi até uma ocorrência que eu estava presente, que eu consegui capturar lá o jovem, né? Com a 4-5 lá, que tinha efetuado o disparo lá na época do turista. Então, tipo assim, o Major, cara, ele é uma figura única, né? Ele é um cara que fez um projeto que a UPP, em todas as outras unidades, não era esse sucesso que era a Rocinha, não, cara. Tanto é que a gente tem vários relatos de mortes de policiais na UPP naquela época, como também teve na Rocinha. Só que a resposta do comando do Major Edson era uma resposta muito firme, né? Era um cara que não se vendia. O Major, eu fui ter ciência da integridade dele, quando eu fui depois, já na situação do Amarildo, cara. Coronel Goulart, na época era comandante, acho que da CI. Pô, ofereceram, acho que 400 mil, 500 mil, assim que o Major chegou, de boas-vindas. De boas-vindas, não pediu nada, não. Ele pegou, chamou o coronel, gravou tudo, não sei o quê, e pediu... Pô, para os caras, eu tiro isso daqui, então eu te prendo. Mas eu não estava pedindo nada, não. Acho que ele só não prendeu o cara, porque o cara realmente não pegou. Falei, não, isso aqui é para facilitar para a gente alguma coisa, senão a gente tinha prendido o cara. E a gente só foi saber disso, é só saber disso, é audiência. Tem vídeo e tudo isso. Tem vídeo e tudo isso.